Olá, meus amores! Hoje vou mostrar pra vocês minhas melhores comprinhas que eu fiz no Brás em 2021. Eu quero mostrar tudo pra vocês o que eu mais usei. Eu vou deixar as fotos aqui ao lado pra vocês acompanharem e ficarem de olho. Não lembro exatamente o preço de tudo, mas o que eu lembrar eu falo pra vocês, tá bom? Então não se esqueça de clicar no gostei. Se ainda não for inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aqui embaixo. Convidem todo mundo pra se inscrever no canal da Azul. Eu deixo todas as informações do canal da Azul no final do vídeo e na comunidade aqui do nosso canal. Faz muito tempo que eu não gravo vídeos assim pra vocês, mas vocês gostam bastante de vídeos de comprinhas. Então eu vou ver se eu trago vídeo de comprinhas a cada 2, 3 meses pra vocês acompanharem todas as novidades, tá bom? Então já enche o vídeo de like e bora pro vídeo! Então, meus amores, eu vou começar mostrando as minhas bolsas favoritas de 2021. As bolsas que eu mais usei. Então eu quero mostrar pra vocês, pra vocês não ficarem de fora. Olha em essa bolsinha que maravilhosa! Ela é invernizada, olha que linda! Ela é bem pequenininha e ela vem com essa corrente dourada. A corrente, eu gosto de usar ela assim, ó. Uma bolsinha curtinha, assim, ó. Eu adoro usá-la assim. Porém, você consegue utilizá-la assim também, ó. Transversal, olha. Ai, eu adoro, gente, essa bolsinha. Essa daqui eu comprei na Rodrigues dos Santos, em uma loja de bolsas. E ela foi 40 reais, mas vale muito a pena porque ela é invernizada e ela é muito bonitinha. Por dentro... Ai, tem meu cartão aqui do convênio. Mas olhem, é uma bolsinha assim pra balada mesmo, sabe, gente? Não é uma bolsa que é pra você guardar muitas coisas, até porque não cabe muitas coisas dentro dela. Então, a primeira compra que eu mais usei em 2021 foi essa bolsinha maravilhosa. Meus amores, mais uma comprinha que eu usei muito e vou continuar usando. É essa bolsinha maravilhosa. Olhem que linda que ela é. Ela é minizinha, ó. Menor do que a minha mão. Ela é pra balada, essas coisas, tudo mais. Ou pra você levar só o necessário aqui dentro. Ela é bem pequenininha e ela tem uma alça só. Ela é inspiração de uma grife e ela vem com essa alça e é transversal. Eu uso mais com a transversal porque, né, na balada e tudo mais, é melhor na transversal. E ela é bem pequenininha também. Eu não lembro se eu paguei 100, 120, alguma coisa assim, ó. Aqui dentro tem três gloss. Ó. Que era pra eu guardar e eu acabei deixando aqui dentro. Mas ela é bem minizinha. Eu quero mostrar pra vocês por dentro, olhem. Bem pequenininha. Pra levar só o necessário. Não tem como você levar, é, tipo, o celular. O celular não cabe aqui dentro. Deixa eu mostrar meu celular pra vocês, ó. Não cabe de jeito nenhum. Fica metade do celular pra fora. Então, ela é mais pra documento, chave do carro, carteira, essas coisas. Uma carteira também bem pequenininha. E foi uma das compras que eu também utilizei muito e vou continuar utilizando muito esse ano. Ela é de coro-croco, olhem. Que maravilhosa. Ai, eu estou apaixonada, gente, por essa bolsa. Mais uma bolsa que eu usei, uso e sou enlouquecida. É essa daqui, ó. Que ela é inspiração também de uma grife. Inclusive, gente, a bolsa precisa de uma lavada. Porque eu uso ela todos os dias. E ela é maravilhosa. Ela me serve, assim, pra tudo. E ela também vem com essa mini pochetinha. A alça. E vem com essa alcinha aqui, ó. De ferro, olhem. Então, se você quiser utilizá-la só assim, ó. Já dá pra você usar. Ou transversal, né. Todas as minhas bolsas eu gosto de usar transversal. E essa daqui é a minha bolsa do dia a dia. Então, eu uso ela na transversal. Essa daqui eu não lembro quanto foi, gente. Mas eu sou enlouquecida por essa bolsa. Inclusive, eu já vou deixar ela aqui embaixo pra lavar. Porque ela não é essa cor aqui, assim, né. É um vinho. Mas é um vinho mais aberto. É da cor que tá aparecendo aí na câmera pra vocês, né. Que aqui, pessoalmente, tá mais escura. Mas é a minha bolsa do dia a dia. Ela é de napa. Olha. Ó. E eu sou enlouquecida por essa bolsa, gente. Ah, eu uso ela todos os dias. Eu falo que eu sou conhecida pela bolsa. Porque é a minha bolsa do dia a dia. Agora, vamos aos looks. Os looks, lembrando a vocês, que eu vou deixar aqui do lado a fotinho com o look no corpo, tá? Aqui do lado. Vamos começar com esse macaquinho, que eu acho que eu já mostrei umas duas vezes pra vocês. É um macaquinho de jeans maravilhoso. Há anos que eu estava procurando um macaquinho assim. E eu encontrei esse daqui no Shopping Canindé. Ele foi um preço super acessível. Se eu não me engano, foi R$90 ou R$100, R$110, alguma coisa assim. Mas, gente, ele foi maravilhoso. Eu usei ele algumas vezes já. E ele fica lindo no corpo. Eu vou deixar a foto aí, o videozinho, pra vocês verem como ele fica no corpo. O meu é no tamanho P. E ele veio com uma manga extremamente bufante. Eu mandei na costureira pra ela diminuir a manga e deixar retinha pra mim. E eu comprei no jeans escuro. Minha prima ficou enlouquecida e pediu pra eu comprar um pra ela. E ela pegou no jeans claro. Gente, a lavagem é perfeita. Super fácil de encontrar ainda agora no braço. Porque é uma peça de verão. É uma peça que você consegue utilizá-lo tanto com tênis como com rasteirinha. Aqui, ó, no cintinho dele que vem de jeans, você consegue utilizar um cinto de lenço. Enfim, várias maneiras de utilizá-lo. Ele é super atemporal, né? Dá pra você usar por muitos verões aí. E ele fica super lindo no corpo. Agora, eu vou mostrar pra vocês o meu lookzinho de ano novo. Que vocês ficaram enlouquecidas. Eu recebi muitos comentários de vocês. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o meu lookzinho de ano novo. Que é, começando com esse cropped modal, olhem. Que lindo o croppedzinho de tricô modal. Ele é tipo um top faixa, sabe, gente? No corpo ele ajusta, ele fica super bonitinho. Esse daqui eu comprei no shopping Walgrass. E eu paguei acho que 40 ou 60 reais nele. Alguma coisa assim. Ele é de tricô modal com essas alcinhas. Vou deixar as fotos aí do lado pra vocês olharem novamente. As fotos que vocês ficaram apaixonadas. E o composê que eu fiz agora no começo de ano, né? Na virada do ano. Foi com esse shorts alfaiataria plissado. Olhem o tecido do alfaiataria. Olhem. Ele vem com cinto encapado. E eu sou muito fã de alfaiataria. Porque eu acho que dá pra você montar vários looks. De várias maneiras. Tanto despojado, como looks mais sérios. Looks mais elegantes. Então, eu comprei esse daqui no shopping Valtier Popular. E ele foi 69. Alguma coisa assim, gente. 69, 79. Meu tamanho também é o P. E eu fiz o composê, né? De tom sobre tom. E vocês ficaram enlouquecidas. Então, dá pra você encontrar peças maravilhosas. Com preço extremamente acessível. No braço. Eu sempre gravo vídeos pra vocês. E mostro que existem peças. Inspirações de grifes. E existem peças que vocês vão encontrar. Em fashion fashion também. Com preço mais acessível. Infelizmente, agora com a onda da pandemia e tudo mais. O braço deu uma aumentada nos valores. Porque as peças estão sendo produzidas aqui no Brasil. A maioria das lojas não estão trazendo mais da China. E os tecidos, eles deram uma boa aumentada. Então, consequentemente, eles vão acabar aumentando o valor das peças deles. Mas assim, ainda muito abaixo de valores de fashion fashion e de grife. Isso eu tenho certeza absoluta pra vocês. Então, por isso que eu sempre mostro as lojas e falo sobre isso pra vocês. Que você vai pagar muito mais barato do que numa fashion fashion. Vamos a mais um look que também foi uma loucura na internet quando eu postei. Que é o conjuntinho de vaquinha. Olha. Se eu não me engano, ele foi um conjunto de inverno que vendeu na... Ai, gente, eu não tô lembrando o nome da loja. Mas é uma loja de bolivianos dentro do chapinho ao braço. Foi super baratinho o conjuntinho. É um short saia, ó. Atrás é o short, né? Na frente é a saia. Eu vou postar aí a foto pra vocês. São três peças. Eu não peguei a terceira peça porque é um croppedzinho top faixa preto. E vem essa terceira peça, olhem, que ele é de um lado preto, do outro lado de vaquinha. E olhem que maravilhoso. Na hora de eu colocar, gente, acabou dando uma rasgadinha. Mas assim, o cabelo fica em cima, nada demais. O conjuntinho saiu por, eu acho, não tô lembrada assim muito bem, muito certo o valor, por 40 ou 45 reais. Foi alguma coisa assim. E é um conjuntinho, ó, de um tecido bem gostoso. É tipo melanca, sabe? Olhem, maravilhoso. E ele fica lindo no corpo. Eu vou mostrar aí a foto pra vocês, se vocês ficaram apaixonadas por esse conjuntinho. Mas, infelizmente, foi um conjuntinho de inverno. Mas foi um look que eu usei também e chamou super atenção e eu gostei dele no corpo também. Então, compraria e vou comprar outros looks dessa loja também. Se eu lembrar, eu deixo aí na edição do vídeo o nome da loja pra vocês. Pra finalizar de looks, o conjunto laranja, que é a sensação do momento. Foi a sensação no braço e vocês também ficaram apaixonadas. E eu postei foto e vocês me perguntaram bastante de onde era. Esse conjunto aqui, que é o shorts e o croppedzinho, olhem, de sarja. Esse daqui é da Lucy Sun. Ó, gente, todas as minhas peças é tamanho P, da Lucy Sun. Então, vem o croppedzinho, né? Que é uma jaquetinha. Com o shorts. Eu comprei na Lucy Sun, na época. Já tem um tempinho que eu comprei. E ele fica lindo no corpo. Eu vou deixar a foto aí do lado pra vocês também. Na época, eu paguei R$110, R$120, alguma coisa assim. Mas agora já deu uma reduzida no preço que eles vão começar a trazer novidades. Então, assim, gente. Essas foram as peças que eu mais usei em 2021. Vou mostrar dois sapatos pra vocês também. Começando com essa sandália maravilhosa. Ela é da Spot Shows. Olhem que linda. É uma sandália toda de pelo. Em cima. E ela vem com esse elástico. E ela é plataforma. Olhem. Maravilhoso. Meu tamanho é o 34. E eu usei, assim, algumas vezes. E chamou também muita atenção. E eu gostei bastante, gente. Eu gosto de coisas, assim, diferenciadas. E que estão usando bastante na gringa. Então, eu pesquiso muito sobre influencers e modelo e tudo que tá rolando na gringa pra poder comprar aqui. E eu comprei ela agora no verão. Então, ela sai um preço super acessível. Eu paguei, acho que R$69, R$79, alguma coisa assim, gente. Eu tô falando, basicamente, assim, os valores pra vocês. Uma margem aí de valor pra mais ou menos o valor que foi. Porque eu não lembro. Eu juntei aqui as peças que eu mais utilizei durante esse ano. Pra poder mostrar pra vocês. E por último, mas não menos importante. Eu vou mostrar um tênis maravilhoso pra vocês. Que, na maioria dos looks, eu usei ele. Porque ele é extremamente confortável. Ele combina com tudo. Ele foi super baratinho. E ele é muito tendência. Então, eu vou mostrar agora pra vocês. Procurei até a caixa pra mostrar pra vocês, gente. Pra ver se vem com o nome. Ele chama esse nome aqui, ó, gente. Eu não vou conseguir falar pra vocês. Eu vou mostrar, então, ó, o nome. Que aí vocês conseguem procurar. Ó, esse nome aqui, ó. Tá bom? E ele é maravilhoso, gente. É um Puma Plataforma. Olhem isso. Olhem esse tênis. Meu, ele foi a sensação de 2021. Muita gente me perguntou onde eu comprei. Eu comprei esse Puma lá na Sport Brás. Que é uma loja que vende tênis original, né. E tênis vem de Puma, Nike, Adidas. É conhecida como Adidas. Tem vários vídeos da loja aqui no canal. E eu sou apaixonada por esse tênis, ó. No cadarço tem esses detalhes aqui. E olhem que lindo. Ele é plataforma. Ele é muito gostoso. E se eu não me engano, na época eu paguei R$450, R$550. Foi alguma coisa assim que eu comprei e que eu paguei. Mas é um tênis que eu uso bastante. E eu gostei horrores dele. Depois eu não encontrei mais nenhum plataforma assim lá na Adidas. Mas eu sempre estou indo lá. Porque se encontrar alguma coisa de novidades, eu passo e já pego. E aí depois eu mostro pra vocês. Então, meus amores. Essas foram as minhas comprinhas. Mais usadas em 2021. Que eu usei bastante assim. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei. Comentem aí embaixo qual foi a peça. O tênis, a bolsa que você mais gostou. Que eu comprei em 2021. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos de comprinhas. Comentem aí embaixo que eu vou aderir pra vocês. E tudo que eu lembrei. Os preços e o nome das lojas. Eu falei aqui pra vocês. Tá bom, meus amores? Então, não se esqueça de clicar no gostei. Compartilha aí nosso vídeo com as amigas, prima, tia. Pra ninguém ficar de fora. E até os próximos vídeos. Tchau!